Agora nós vamos falar de uma situação muito delicada. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 2 mil pessoas aqui no Brasil estão esperando por um transplante de fígado. Agora, quais são as regras para um transplante de fígado quando o paciente que precisa, tem cirrose, por exemplo, abusa do uso do álcool? Tem regra para isso e ele desperta alguma polêmica. O Sistema Único de Transplante do Brasil exige que o paciente passe por uma quarentena de pelo menos 6 meses sem álcool para que ele possa entrar na fila única que existe hoje no país. Um empresário que a gente vai conhecer agora não tinha esse tempo todo e acabou indo para os Estados Unidos para fazer o transplante. Há menos de dois meses, o Antônio passou por um transplante de fígado e outro de rim aos 63 anos de idade. Eu não sinto absolutamente nada, muito pelo contrário. Estou muito bem. O empresário se recupera bem e ainda está em Miami, nos Estados Unidos, para onde teve que ser levado para fazer os transplantes, com custos equivalentes a 12 milhões de reais. A decisão da mulher em transferir o marido para fazer as cirurgias em outro país foi tomada quando ela se deparou com uma regra para o transplante de fígado no Brasil. Pacientes que fazem uso abusivo de álcool precisam ficar seis meses sem ingerir bebida para entrar na fila de transplantes. Foi explicado que a cirrose dele era etílica e que ele não ia sobreviver sem o transplante, que ele tinha mais uns 30 dias de vida. Antônio estava internado em um hospital particular em São Paulo. Juscelene diz que foi um duplo choque para ela, tanto pelo diagnóstico de uma perda de função do fígado causada pelo álcool, quanto pelo impedimento de entrar na fila de transplante de forma imediata. A gente sabia que ele tinha gordura do fígado, que ele toma vinho, às vezes toma bastante vinho, sabia de tudo isso. Mas ninguém nunca me falou que ele tinha uma cirrose e que ele não podia mais beber e que se ele precisasse de um dia de transplante tinha essa lei. Eu falei, eu nunca ouvi isso, eu tenho certeza que ele também não. Estava entubado, eu não podia me dizer. No Brasil, o Sistema Nacional de Transplantes é o responsável por todas as etapas nesse processo. Existe uma fila única e o paciente é inserido nela pela equipe médica, que define a gravidade do quadro e a urgência da cirurgia. Infelizmente, no país, o número de doadores ainda é muito baixo diante da quantidade de pessoas que precisam. Por isso, são definidas regras e prioridades nessa fila. É nesse contexto que entra a determinação dos seis meses de abstinência alcoólica para transplantes hepáticos. Isso baseado principalmente em dois raciocínios. O primeiro que, para nós não transplantarmos pacientes que possivelmente poderiam recuperar a função do fígado neste tempo. E um segundo racional para essa regra seria a aderência do paciente a manter a abstinência alcoólica, não só a abstinência, como todos os cuidados, visitas médicas, comparecer às consultas. A médica hepatologista e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos explica que a regra é uma diretriz nacional, mas que está em debate e sendo revista. Isso é uma coisa que está sendo estudada mundialmente para ver se vale a pena ter só o período de abstinência, ter o período de abstinência mais esse suporte psicosócio-familiar ou ter somente a par com o psicosócio-familiar. Em nota, o Ministério da Saúde disse que o período exigido de abstinência alcoólica de seis meses é um consenso entre especialistas. E sobre a possibilidade de flexibilização, caso surjam comprovações da sua viabilidade, ela será discutida pelo Sistema Nacional de Transplantes. No ano passado, o Brasil fez 2.365 transplantes de fígado. E atualmente, existe uma fila de espera com cerca de 2.300 pacientes. O seu José já esteve nesta fila onde o tempo passa devagar e é um inimigo das chances de sobreviver. Aos 70 anos, ele foi surpreendido com o diagnóstico de uma cirrose hepática provocada pelo uso abusivo de álcool. Eu bebia, né? Não era assim exagerado, mas eu bebia todo dia. Eu devia consumir umas duas garrafas de pinga por semana, mais ou menos. Ele cumpriu o período obrigatório de abstinência alcoólica, ao mesmo tempo em que recebia tratamento para o controle da doença já em estágio avançado. Até que em dezembro de 2021, chegou a vez de seu José receber um novo fígado. Já se passaram mais de três anos, ele continua em acompanhamento, tomando os remédios para evitar a rejeição. Mas tem uma vida normal. Outra vida, né? Isso é uma vida nova. E aí O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Obrigado.